O Renault Kuid 2024 recebeu um desconto significativo de 10 mil reais em seu preço após a implementação de uma medida provisória pelo governo para reduzir os preços dos carros populares. Agora, o modelo de entrada pode ser adquirido por menos de 59 mil reais. Além do desconto estabelecido pelo governo, a Renault ainda está oferecendo um bônus adicional de 2 mil reais em promoção. O Kuid Zen oferece recursos como ar-condicionado, direção com assistência elétrica, vidros elétricos, rádio com bluetooth, airbags, painel de instrumentos digital e muito mais. O motor 1.0 foi recalibrado para atender as exigências de consumo e emissões, e agora entrega 71 cavalos de potência e 10 kg de torque com etanol. Produzido na fábrica de São José dos Pinhais, no Paraná, o Renault Kuid Zen, é exportado para diversos mercados, incluindo Argentina, Paraguai, Uruguai, Venezuela, África e América Central. Desde seu lançamento no Brasil, o compacto já vendeu mais de 300 mil unidades no país. Com o desconto de 10 mil reais, o modelo de entrada se torna mais acessível, oferecendo uma opção econômica para quem busca um carro popular com recursos como controles de estabilidade e tração, sistema start-stop e assistente de partida em rampas. O motor 1.0 recalibrado pela engenharia da Renault para linha 2023-2024 proporciona um desempenho aprimorado, com 71 cavalos de potência e 10 kg de torque com etanol, ou 68 cavalos e 9,4, com gasolina. Essas melhorias visam atender as exigências de consumo e emissões estabelecidas pelo Proconv L7. Com um histórico de sucesso e uma oferta atrativa, o Renault Kwid se destaca como uma opção acessível e repleta de recursos para os consumidores interessados em um carro popular de qualidade. A Jeep surpreendeu os consumidores ao anunciar uma redução significativa nos preços do Jeep Renegade, tornando-o mais acessível. Com a implementação dos incentivos do governo para o setor automotivo, as versões de entrada do SUV tiveram descontos de quase 20 mil reais. Agora, o Renegade 1.3 Turbo está disponível por 115.990 reais, enquanto o Renegade Sport tem o mesmo valor. Além dos preços mais atrativos, o Jeep Renegade de entrada oferece uma ampla gama de recursos e tecnologias. Os destaques incluem seis airbags, controle de estabilidade e tração, faróis em LED, frenagem autônoma de emergência e sistema multimídia com conectividade para Android Auto e Apple CarPlay sem fio. O modelo 1.3 Turbo compartilha as mesmas características do Renegade Sport, exceto por alguns detalhes. Essa nova estratégia de preços visa tornar o Jeep Renegade ainda mais competitivo no segmento de SUVs compactos. Com descontos expressivos e uma lista de recursos atraente, a Jeep busca atrair mais consumidores e oferecer uma opção de alta qualidade por um valor mais acessível. Essas mudanças já estão em vigor em todas as concessionárias da Jeep no país, e a marca também oferece planos de financiamento com taxa zero de juros, tornando a compra do Renegade ainda mais vantajosa para os interessados. O grupo Stellantis, que inclui as marcas Fiat e Jeep, está planejando ampliar sua linha de veículos eletrificados no Brasil. Atualmente, o único modelo híbrido disponível é o Jeep Compass 4XE, que é importado e possui um preço elevado. No entanto, a empresa está desenvolvendo sistemas híbridos para suas principais plataformas, como a MLA e a CMP, que servem de base para modelos como o Fiat Argo, Cronos e Peugeot 208. Entre os próximos lançamentos híbridos, espera-se que a Fiat Toro e o Jeep Commander sejam os primeiros a receber a tecnologia. A picape Toro, em particular, entraria no segmento de picapes híbridas, competindo com a recém-apresentada Ford Maverick híbrido. Os modelos utilizarão o sistema 4XE, do Jeep Compass, que combina um motor a combustão para as rodas dianteiras e um motor elétrico para as rodas traseiras, com a possibilidade de recarga das baterias em uma tomada. O Jeep Renegade também está nos planos de eletrificação, mas provavelmente será um dos últimos a receber a tecnologia híbrida, uma vez que está programada uma nova geração para 2025, baseada na plataforma CMP. Isso significa que o Renegade eletrificado apresentará um sistema diferente do 4XE, utilizado no Compass. Com essas iniciativas, o Grupo Stellantis busca expandir sua oferta de veículos eletrificados e atender a demanda crescente por opções mais sustentáveis no mercado brasileiro. A fabricante GWM está se preparando para entrar no segmento das picapes médias no Brasil com o lançamento da sua marca Poir. A empresa irá produzir a caminhonete em sua fábrica em Iracemápolis, a partir de 2024. Para se destacar nesse mercado dominado pela Toyota Hilux e Chevrolet S10, a GWM aposta em dois diferenciais, um motor híbrido e tecnologia embarcada. O seu da GWM Brasil revelou que a picape Poir será uma nova geração ainda não apresentada. Embora as mudanças no visual externo ainda sejam desconhecidas, a grande inovação estará na cabine, com a introdução de novas tecnologias que não foram divulgadas. A marca entende que, para competir nesse segmento, é necessário oferecer motivos significativos para que os consumidores optem por seu produto, como tecnologia avançada e garantia de valor de revenda. Diferentemente de simplesmente buscar um preço mais baixo para atrair clientes, a estratégia da GWM é trazer tecnologias inéditas e se posicionar à frente da concorrência. Uma dessas tecnologias será a motorização híbrida, algo ainda não disponível em outras picapes médias do país. A GWM já está importando unidades da China para realizar testes no Brasil e adaptar o veículo às necessidades do mercado local. A previsão é que a produção nacional comece em maio de 2024, com a picape Poir sendo lançada posteriormente. A motorização híbrida pode ser abastecida apenas com gasolina ou já ser flexível desde o lançamento, mas essa decisão ainda está em discussão. Gostou do nosso conteúdo? Então, não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Se quiser apoiar o canal, considere tornar-se um membro. Além de ter acesso a recursos exclusivos, você nos ajuda a manter o canal funcionando e produzir conteúdo de qualidade para a comunidade. Agradecemos por ter ficado conosco até aqui e esperamos continuar a contar com sua presença. Até a próxima, um forte abraço!